Ok, agora com o WAMP Server rodando, nós abrimos o navegador e digitamos localhost. Deve abrir a tela do WAMP Server. Vocês podem ver que o nosso site de teste está aqui, mas antes de executar o processo de instalação do D1 lá, vamos criar uma base de dados para ele, através do phpMyAdmin. Vamos criar uma base de dados chamada teste e um usuário também chamado teste. Então, aqui em privilégios, adicionar novo usuário, o nome do usuário vai ser teste, o servidor local, a senha, eu vou repetir teste, muito bem, aqui, ó, criar um banco de dados com o mesmo nome e conceder todos os privilégios. Importantíssimo marcar essa opção. Executar. Muito bem, adicionado o usuário. Vou agora para localhost. Agora sim, nós temos descompactados os arquivos, criado o banco de dados. Vamos para o site de teste. Se tudo correr bem, vai abrir o instalador do D1 lá. Vai estar nosso português do Brasil marcado aqui. Próximo. Esse é o idioma apenas da instalação. Verificamos que está tudo ok. Próximo. Vamos aceitar também o contrato. Próximo. Ok. O nosso servidor é mysql. Nome do servidor, localhost. Nome do usuário, teste. Senha, também coloquei teste. Nome do banco de dados, teste. Evidentemente. Porque isto é um servidor de teste. Ok. Podemos ir próximo. Agora, o nome do site. Vou colocar site de teste. O e-mail. Nós temos que colocar o e-mail, válido ou não. A senha do administrador. Para variar, vou colocar teste. E, instalar exemplo de conteúdo. Importantíssimo. Foi instalado corretamente. Próximo. Muito bem. Leia atentamente isto aqui. Vai ser o próximo passo. Voltamos para o Windows Explorer. Indo no diretório WAMP. Www. Aquela pasta que criamos. Ok. Vamos excluir este diretório installation. Se nós não excluirmos este diretório. Não conseguiremos trabalhar no de um lá. A partir daí. Podemos abrir sim. O site. O seu site vai se chamar localhost. Site de teste. Lembrando que, sempre indo a localhost, nós podemos escolher os nossos projetos. Podemos instalar inúmeras vezes o de um lá para fazer vários testes. Não há problema. Cada um vai ficar com a sua base de dados. Próximo passo. Instalar o pacote de linguagens. Então, para instalar o pacote de linguagem, temos que entrar no back-end, no lado do administrador. Username. Username é admin. E o password, aquele que colocamos durante a instalação, no meu caso, testes. Ok. Estamos aqui no back-end. Então, nós iremos instalar uma extensão. Vamos buscar o arquivo. Aquele arquivo que nós baixamos. Vai ser aqui o ptbr, de um lá, full. Abrir. Upload file and install. Ok. Os arquivos estão instalados. Agora nós vamos na extensão. Language manager. Vemos que temos disponível aqui o português. Deixamos ele como default. Aqui o back-end, administrador. Também vamos passar o default para português. Com isso, temos todos os menus agora em português. E o site, também em português. Evidentemente, que o conteúdo não foi alterado. Mais, aqui, essa aqui, pesquisar. Aqui, nome de usuário, senha, entrar. Então, alguns comandos foram traduzidos. Muito bem. Divirtam-se.